O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira. Envolveu um carro forte e dois caminhões na PR-323 em Cianorte. Um caminhão carregado com cigarros contrabandeados bateu na traseira de um outro que transportava cana-de-açúcar, que, com o impacto da batida, rodou na pista e acabou colidindo contra um carro forte. A carga de cigarros ficou espalhada pela pista e o carro forte também tombou. Dois seguranças que estavam no veículo ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital Fundospar em Cianorte. O motorista do caminhão que estava carregado com contrabando fugiu do local após o acidente e não foi localizado. Já o motorista do outro caminhão não ficou ferido. Devido ao acidente, o fluxo de veículos na rodovia ficou interditado nos dois sentidos e o guincho foi utilizado para realizar a remoção do caminhão que tombou. Agora, a polícia tenta localizar o proprietário do caminhão e também da carga contrabandeada. Então, a princípio entrou para nós, que era uma colisão, caminhão, automóvel, e a princípio haveriam vítimas presas, porém, na chegada ao local, era o veículo de transporte de valores e seus ocupantes já estavam fora do veículo, deambulando no local. Duas vítimas que estavam no caminhão de transporte de valores sentiram uma dor, uma algia, um no peito e outro no antebraço. Aí foram prontos, atendidos pela equipe do SAMU, que veio o apoio a nós também. Mandou a equipe médica junto também para dar todo esse suporte e já estão sendo atendidas pela equipe. Por conta do cinto de segurança, no golpe de arite, vai ser encaminhado para a equipe médica do hospital. O condutor não conseguimos localizá-lo, do caminhão, e aí demos mais ênfase nas vítimas que estavam no caminhão de transporte de valores.